O 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 Qual é a sociedade, tudo e lê-la Ouvido se catagapo, não se vou ordê-la Ando na linha, de regra baixo jordi Cachorro sumulado que tá mordi Lixo, badi, recorde, lixo Puta falha, depois pa modi, boi e lixo Vem expulso e só me seguem Querem tu base, mas não conseguem Chupa uma pilha e ainda Terem que me devem Vem expulso e só me seguem Querem tu base, mas não conseguem Querem ter base, mas não conseguem Chupa uma pilha e ainda pedem Terem que me devem Faz com gana vai, gana vai, bitunei Me perguntas quando é que o álbum dos de g***a sai a noite inteira Ai bai, eu não sinto celas Desconselhos no i5 que não são 5 estrelas Quando eu brinco pelas e eu não sinto penas Tu só bares na mesma declan Não viste que sou impenas Eu só vi dezenos a dizer que sou o rei do rumo Desse alguém que já disse isso agora é o gay de move Lei do bufo, Shiba morre e seu fumo pita foge Eu só quero legalize Você nem sou o Peter Toge Rima com a espécie da caia porque um gajo bate e tal Tu morres ao peito à praia e dizes que és marginal Boy, eu bati mal quando entrei na luta de bens E tu só bates mal, boy, porque nunca te vens Pergunta se tens estilo Se bem guilo, bem estilo O único sexo que tiveste foi na feira da fila Tu és eira de varil, espigas, mateias e vi sóbrio Mas tu és tua eira que te odeias a ti próprio Agir é cómico teu Falta do rabo, depois tu tentaste Vai ser igual, mas me testa dos cus Agora esses pussis só me seguem Querem ter base mas não conseguem Chupam uma pilha e ainda pedem temem Devem, ah, tu inocente Pussis só me seguem Querem ter base mas não conseguem Chupam uma pilha e ainda pedem temem Devem, ah, tu inocente Tchau